livro de mitos da floresta acho que ele não é real então temos que salvar o vovô e a floresta sozinhos é e por sorte temos nossas próprias lendas pra ajuda não acredito que foi fácil assim isso vai ser meio sinistro vai na frente não tenho medo vamos juntos um dia importante tênis o ancião isso vai além da experimentação além do método científico essa floresta será o lar de uma nova criatura lendária e a base dessa monstruosidade bruta peluda e misteriosa é você você é o único monstro nessa floresta animal é o que vamos ver a qualquer momento que tal nós misturarmos você com o salamandra que você admira tanto aqui aí será que você é pegadinha mano é aposto que pegadinha que nem a nossa irmã ah não coisa feia ali na frente os dois otários engraçadinhos a gente não vai salvar eles olha quantos animais da floresta o que o animal está fazendo com eles o que quer que seja o quatro braços já resolver tudo não bem não precisamos de força bruta precisamos de um plano como vamos quebrar o laser nós não vamos quebrar vamos passar bem na frente dele e roubar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 o doutor animal se acha muito esperto mas esse mecanismo de disparo está esperando assim à vista eu acho que você está procurando isso não tem mistério aqui se quiser salvar a sua pele escamosa entra devagarinho naquela jaula devagar isso mesmo agora fecha essa portinha vai dizer que não existem homens e licenças né não tô com a menor paciência agora ora 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 eu estou juntando uma boa coleção de tênis os indesejados hoje eu acho que essa aqui vai se juntar bem com o dna de uma das minhas amostras de lesma não escuta ele bem salva o vovô mas mas como abaixe essa sua armazinha já senão a floresta ganha um bicho novo agora esquecete ajuda a gente pare de gritar hum tá bom eu desisto você ganhou eu faço o que você quiser só deixa a guen e o vovô max em paz ouviu veja só você achou algo pra defender e agora que eu sei o que é eu nunca mais vou perder de vista ô moleque que nervo é essa que você tá soltando névoa o que que foi eu acho que o nome é esquecete isso é impossível ou não não olha esquecete eu falei que ele era real eu quero me lembrar de você o que eu estava dizendo o que eu estava dizendo